É, rapaz, dá a boneca pro mocinho? Não. Dá a boneca, tô falando. Dá a boneca. A boneca é da minha filha. Dá onde gostei que me ferva. Se ferver o seu, ferver o meu também. Olha aí. Olha. Viu? Mexeu comigo, já se machucou. Mano, não tem polícia aqui na polícia? Vai. Vai dando uma charé aí que eu já tô perdendo a paciência. Olê. Quer desforar? Dá uma e caia, vai. Dá uma e caia. Tá um pouco. Podia deixar que eu acabava com ele sozinho.